Entre por essa porta da porta E diga que agora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem Comorra Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala O que meu coração dispara Quando tem o seu tempo Pemento que eu não me vi Pemento da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala O que meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na cinza das obras Na cinza das obras Nosso mundo não vai parar de rolar De fugir e seguir com o rio Com uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas Nosso amor não vai olhar para trás Desencantar Nem ser tema de livro A vida inteira Eu quis um verso simples Pra transformar o que eu tinha E nas cazes e cegafes Por um dedo faz um pato no rio Por um segundo Teu ou meu Por um segundo Mais feliz Nosso amor não vai parar de rolar De fugir e seguir com o rio Com uma pedra que divide o rio Me diga coisas bonitas Nosso amor não vai olhar para trás Mas desencantar Nem ser tema de livro A vida inteira Eu quis um verso simples Pra transformar o que eu tinha E nas cazes e cegafes Por um segundo Por um segundo Faz um pato no rio Por um segundo Teu ou meu Por um segundo Mais feliz Descantar Com uma pedra E que você tenha De isolamento Ahu Tijo Ter A Tijo É Terminal